Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber o que é financiamento FAT no cartão de crédito Itaú. É uma pergunta recorrente no canal. Esse tipo de financiamento é um financiamento automático que ocorre quando o cliente está devendo uma fatura do cartão e ele paga o valor mínimo ou um valor abaixo do valor total da fatura. Então o que vai acontecer? Quando acontece isso, você não faz a quitação total da sua fatura naquele mês, o restante do valor vai para o mês seguinte, com juros. E o que acontece? Durante esse período, esse valor que você não pagou, ele vai entrar no crédito rotativo, que nada mais é do que o tipo de crédito oferecido ao consumidor quando ele não faz o pagamento total da fatura do cartão até o vencimento. Mas o banco só pode disponibilizar esse crédito rotativo para cobrir aquele valor que você não pagou por 30 dias, já que a taxa de juros é bem alta. Então depois desses 30 dias, o que vai acontecer? Você vai acabar entrando no financiamento FAT, que é como se fosse um financiamento que ocorre de forma automática para cobrir a diferença daquele valor que você não pagou. E aí você vai ter que pagar juros ao banco por ele estarem oferecendo esse financiamento. Então é um financiamento que é feito porque você não quitou o valor total da sua fatura, passou os 30 dias que é o permitido para que você use o crédito rotativo, e você também não fez a quitação, automaticamente o banco vai lá e faz o financiamento, mesmo que sem sua autorização, para poder cobrir aquele valor, que é chamado de financiamento FAT. Então se você está vendo aí na fatura do seu cartão de crédito Itaú, essa cobrança significa que você tem um valor aí aberto e que o banco fez o financiamento para você, para quitar e você precisa agora pagar com juros esse valor. Espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.